Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de Geografia. Para nossa aula de Geografia, vamos trabalhar as páginas 198 e 199. Vamos continuar falando sobre o trabalho. O trabalho é uma atividade que envolve empenho, esforço, dedicação. Agora, vamos conhecer alguns profissionais que trabalham e qual a função deles. Comerciante. Sem o comerciante, nós não conseguiríamos comprar os produtos que a gente necessita. Profissionais da construção. Sem esses profissionais, nós não conseguiríamos ter uma casa confortável e segura. Cozinheiro. Sem o cozinheiro, nosso alimento não ficaria pronto para o almoço e para o jantar. Agricultor. Sem o agricultor, não teríamos o alimento para as nossas refeições. Gari. Sem o gari, a nossa cidade ficaria muito suja. professor. Professor. Sem o professor, não haveria escola. Guarda de trânsito. Sem o guarda de trânsito, o trânsito ia ficar desorganizado, muitos acidentes aconteceriam. O que nós percebemos? Que todas as profissões também são importantes e precisamos respeitar cada profissional. É claro, estudar é essencial. Por isso, precisamos nos dedicar aos estudos para que tenhamos uma profissão no futuro também, tá bom? Depois desse bate-papo sobre as profissões, realize as atividades da página 199. Um abraço, até a próxima aula.